E aí pessoal, que é o NerdDB? Continuando aqui com a nossa série de Alice Madness Returns, novamente eu peço desculpa pelo último vídeo Que eu tive problemas com o áudio novamente, né? Foi o mesmo problema que no vídeo antes dele, há dois vídeos atrás E... sério cara, desculpa, não... né? Eu espero que não aconteça de novo, pelo menos eu fiz uns cálculos aqui pra que não acontecesse Porque nas duas vezes foi o mesmo motivo, e eu espero que dessa vez não aconteça Bom, eu tô aqui com... meu nossa senhora, meu Deus do céu, Beck Eu tô aqui com a outra roupa da Alice, né? Da Alice, no vídeo passado Eu esqueci de trocar, né? Aí ficou dois vídeos com a mesma roupa E no caso desse aqui, eu escolhi essa roupa aqui especificamente Porque... só pra ver como é que fica o modo histeria com a qualidade alta, né? Era só isso mesmo, tá? Então, depois que a gente vê, eu volto pra nossa boa e velha roupa de sempre que dobra o dano Bom, eu diminui o PixX, né? Como eu falei, eu vou falar assim, não importa como for E aparentemente tá dando resultado, cara Nos frames aqui já tá bem mais aceitável Teve uns bichinhos aí que dão lag e não deu lag Então, aparentemente era ele mesmo Esse... esse famoso PixX Eu não prestei atenção que foi que mudou Ah, os espetos Mas por onde é que a gente vai pra lá, né? Essa é a questão Vamos botar aqui e vamos correr pra qualquer canto Não, pra cá não é Lá também não Ainda tá dando umas quedinhas, mas... Eu acho que meu PC tá com algumas coisas que não deve, né? Digamos, vírus Porque eu tava baixando muita coisa aqui, cara Pra vocês terem uma ideia, em menos de uma semana que eu tenho esse PC Eu já baixei 1,2 Tera de arquivos A maioria é jogo, né? O que é que eu faço, velho? Tô meio que perdido aqui Será que eu tenho que ser rápido e ir pra lá? Vamos tentar Eita, pô Bom, já disse, né? Mas caso não tenha ficado claro É, o efeito bônus dessa roupa aqui, pra quem não lembra É... Modo histeria a qualquer momento Então, sempre que eu quiser, é só apertar o botãozinho E tá lá histeria É, eu acho que era isso mesmo E também, pra quem não lembra isso também Modo histeria é um modo que Alice fica... Eu devia ter deixado ele morrer imprensado É um modo que Alice fica, digamos que... As quedas, se é do jogo, pessoal Não, como é que... Droga É, é um modo que Alice fica meio que encapetada E não leva dano E dá muito mais dano que o normal Não sei se chega a ser o dobro Mas ela dá muito mais dano Ué Ah tá Vai, morre imprensado aí, vai Ô cara Bom cara, então... A partir de agora vai ser assim Já que... Né Cara, eu digo assim De uma forma, né Porque, tipo Ah, agora eu tô com o PC novo Posso jogar tudo que eu quiser no máximo Aí eu fico meio falando assim, né Agora infelizmente Vamos ter que diminuir o gráfico Aí cara, acho que não tá... Não tá tão ruim assim não, cara Tá de boa aqui Eu que sou meio fresco mesmo Até porque eu diminui o PixX, cara Isso é só detalhes, ó Tipo essas penas aí Pra quem viu nos últimos dois vídeos Viu que tinha bem mais Ficava muito mais pena voando na tela É só isso, cara Detalhes, assim Esses detalhezinhos Deixa eu ver qual que eu tenho que botar o coelho Hum, como é que ele desce devagar Então eu faço isso aqui Boto o coelho aqui Piso aqui, sai corre Deu certo Bom, e saindo agora um pouco do labirinto Que foi o vídeo passado, né Peço desculpa por isso também, né Ah, véi Não sei como chegar ali não Valeu, falou Eu passei horas tentando me encontrar E a gente perdeu muito tempo do vídeo Com besteira, digamos assim Então agora Já que não tem tanto labirinto Assim é mais linear Aí dá pra ir de boa Ah, o quê? A gente tá voltando? É sério É sério isso Foi só eu falar Será que é pra baixo mesmo? E eu não vi Ah, tá Não Ah, tá não Isso aqui é só um caminho secundário Acabou já É pessoal A minha boca é muito boa, né Eu tinha que falar E agora eu tô perdido de novo Ei, lasqueira Deixa eu ver se é pra voltar Ah, tá Tem um caminho do outro lado Bom, e no último vídeo Vocês viram que Eu apanhei um pouco, né Com o meu controle Eita Trava não, joguinho Não faz isso comigo, não Eu apanhei um pouco Por causa do meu controle Que tava meio quebrado Aí eu troquei Agora eu não tenho mais problema Esse controle aqui tá normal Colégio, vem pra cá Tá comendo de que Cheguei, cheguei, cheguei Dizia Eita Sem querer fiz isso Aí serve pra vocês verem o modo de histeria Que eu tava esperando um momento Com mais inimigos na tela Pra poder ativar Ah, enfim Ih, ela não encolhe no modo de histeria Não, olha De novo, deu uma travada Só que dessa vez não cair Ih, rapaz Isso aqui é Aqueles momentos de Mini puzzle Que tu tem que fazer Tu tem que botar o coelho E correr pra outra Plataforma que tá subindo Isso vai ter muito A partir de agora Se não me engano Vai ter umas 5 vezes Ou 6 Aqui já tem mais uma Aí, dá as cara aí Mostra as cara aí Ai, ai Ai, ai Esse aqui a gente tem que A gente tem que ir vendo Pra qual lado a gente vai No caso aqui tem dois caminhos Então, não sei qual é qual Então vou em qualquer um primeiro É, deu ruim Deu ruim Claro Não podia faltar, né Eu caí no buraco No vídeo de Alice Ah, saquei Aqui tem que voltar Ou será que não Vamos ver, né Vamos voltar Ver no que é que dá E olha no que deu Acho que não é assim Porque tá muito alto Aquele lá Então vamos fazer o contrário Desce, desce Rapidão É, eu acho que é isso mesmo Tem até aquele vaporzinho ali Oxi É, é assim mesmo Como deu pra ver O meu L3 Que é o botão de histeria Tá bem sensível, né Pessoal, uma coisa que eu disse Que ia fazer Mas acabei não fazendo Que eu tô com problemas Pequeno probleminha É a conta das legendas, né É Pois é Eu tô com problemas com a legenda E infelizmente Eu não posso prometer mais nada Se eu vou botar legendas Ou não Mas, pois é Ah, vocês Vocês viram o que eu vi? Se não viram Vão ver agora Eu vi isso aí, hein Apesar de eu já ter finalizado o jogo Cara, eu Vocês me conhecem Pela minha memória, né Muitas das coisas que tem que fazer no jogo Eu não lembro mais Quase tudo, na verdade Só uma coisinha ou outra Que eu lembro Aí eu faço Mas aí Depois dessa parte aqui A parte mais de puzzle Aí volta A parte das pancadas mesmo, né Só Tira o porrada de bomba Ué Aquele ali Vocês tem que ser um pouquinho rápido Porque senão Não acontece nada Eu pensei que ia ter uns bichos Mas nem Nem teve Eu acho que é porque a gente já passou Porque senão a gente ia morrer Sei lá Sei não, hein Beleza que bugou ali o negócio Não sei se vocês viram Pensei que me enganou esse jogo Esse aqui me engana Dente, cara Me enganou, hein Me enganou, hein Lá Quero dente, cara Tem um aqui, né Vamos pegar Se tem Vamos pegar, né Oh, cara Eita Olha o bug, olha o bug Eu dou um maior valor ao bug, olha o cara Ah, desbugou já Tava tão legal Queria continuar o resto do jogo assim Eita, diabo Aqui a gente vai ter que ser rápido Vale, acelera Run, Forrest Run Meu termos Deu tempo Ai, cara Quando Não é prejudicial assim O bug O bug, bug Eu até Fiz um, hein Eu dou maior valor, cara Ficar Achando graça Dos erros assim Mas agora Quando Atrapalha É triste, cara É triste Mas se não atrapalhar Então Pra mim tá beleza Sai Minhoquinha aqui Vários caminhos Secretos Aqui, né Que não são tão secretos Ai, ai Sai fora Que não são tão secretos Mas Aparentemente Não tem nada Garrafa vazia Que bonito É, cara Como Deu pra ver Eita Não sei que isso aqui ia cair Como deu pra ver Que foi o PixX Então eu vou ficar sem mesmo Ai E isso Entre aspas Não muda nada Na qualidade gráfica Do jogo O jogo Continua no máximo Ainda Com exceção Do PixX Que são os Eita Quase que sou esmagado São os detalhes Digamos Eita O buraco negro Modo histeria Ai, cara Um monte de bichinho pequeno E não caiu Dos 60 Que tá o V5 Também Como eu falei No vídeo passado Eu até poderia De novo Desativar o V5 Pra ficar sempre acima Sei lá Dos 200 frames Cento e poucos Mas, cara Pra quê? Eu tô gravando A 60 A mesma assim Tem esse negócio Aqui pra recuperar a vida Eu podia só Simplesmente mostrar E ir embora Mas não Eu sou Chato mesmo E eu vou entrar Cara, eu inclusive Até pensei Eu até pensei Em Gravar 144 frames Porque Como vocês viram Eu consigo fazer isso Nesse jogo Mas, do mesmo jeito Pra quê, cara? O YouTube não tem suporte a isso Pelo menos não ainda, né? Eu acredito que o futuro do YouTube Seja 4K A 144 frames Ah, é Eu esqueci de dizer Também, né? No modo histeria As armas não esquentam Então eu posso ficar atirando infinitamente Pegando mais um negócio aí Pra aumentar a vida, né? Mas, ó Ó, ó Já tô de nada Vamos pular aqui Ah Respal Rápido Cara Chega de enrolar E vamos falar de série, cara Série, cara Muitas séries Vão vir por aí Fora aquelas Que eu já Mencionei no vídeo passado Que eu, inclusive, apaguei Eu já vim aqui, né? Que foram Acho que Se eu não me engano Umas 10 séries Que eu já vou fazer Ainda tem várias outras Que eu não mostrei E várias outras Novas Que nem eu sabia Que eu ia fazer Porque teve essa promoção Na Steam agora De final de ano E eu comprei mais jogos, cara Vamos lá Vamos pra lista Daqui a pouco O cara pode se dizer Que eu tô meio Despreocupado Assim, né? Com as legendas E português Até porque Quando chegar no final Da série Eu vou fazer um resumo De tudo que aconteceu Tudo que foi Um resumo assim Detalhadamente, né? Digamos assim Pode acabar Faltando uma coisinha Ou outra Mas Eu pretendo Dar o máximo De detalhes Que eu conseguir Agora voltando Às séries Vamos lá Pra lista, né? Seta aí Deita aí Que vai demorar Mortal Kombat X Mortal Kombat 9 Ingers Gods Among Us Tomb Raider Saints Row 3 e 4 Batman Arcan Asylum Arkham City Arca Ores Arca Knight Deixa eu ver o que mais Bioshock Infinite Sei lá Mas tem muito jogo Cara Muito jogo mesmo Ai meu Deus Quase que eu morro agora Eita, não dá pra pular não Caso eu for Lembrar de mais alguns Eu vou falando aí No meio do vídeo Tem que ir pra lá Não Pra lá Se eu não me engano Tem alguma coisa assim Mas caminho mesmo É pra lá Porque não tem outro caminho Meu Deus do céu Morri Morri Pesteira Só pressado Também tinha um jogo Que Que eu inicialmente Pretendia fazer Com o Playstation 3 Mas até hoje Eu não comprei uma placa de captura Então Vai ser no PC mesmo Que eu comprei o mesmo Eee Eee Comprei o mesmo jogo Que é um Onde é que eu tô? Uff É sério isso Que é o Papio Um joguinho Curioso Da mente de uma criança Hum É Acho que pode se dizer assim E eu gostei bastante Então Acho que vale a pena Trazer uma série Beleza hein Já ia reclamar Porque tava parado Porque eu pensei Que não ia mais se mexer Ele vai e se mexe E me derruba Ui Cara Ai cara Eu acho é graça Dessas Zoeiras Pode ir Eita Tava bom Tava bom Tava bom Pessoal Não Não reparem Na minha nubiça Porque Ultimamente né Sei lá Ultimamente não Sempre fui ruim Vamos fazer do jeito certo Pronto cara É só ter calma Só esperar Não preciso de pressa Mas não Eu tenho que ser apressado mesmo Então Porque como eu já disse Toda série que eu faço Eu já boto a dificuldade No fácil E já vou logo Sempre Quase sempre melhorado né As habilidades É pra não demorar né Aí 666 Número bonito Aí eu Também sou apressado né Eu faço de tudo Pra ir mais rápido Tipo isso aqui ó Aí sempre acabo morrendo E acaba ficando É mais longo Vídeo digamos assim né Dá um save aqui Mas não sei Se tá com pouco tempo de vídeo Se não me engano Tá com Uns 20 minutos No máximo Então vou jogar aqui Mais um pouquinho Bom cara E também eu vou trazer Várias séries né Voltando a falar de séries Do Playstation 2 Cara Que Pelo emulador né Claro Que eu Tava Dando Tendo um momento Nostálgico aqui E me deu vontade Eita câmera Que isso E me deu vontade De jogar aqui Alguns jogos de Playstation 2 Aí inclusive Vou trazer séries Porque vale a pena Muitos deles Eita Eita Que foi que eu fiz Que foi que eu fiz aqui Dentre eles Tem Shadow of the Colossus Nossa Um grande jogo Do Playstation 2 Também tem o Guard of War Talvez É porque não né Guard of War 2 Vai 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 Demorei Demorei demais Dragon Ball Z Dragon Ball Z Budeu Kai-tei Kai-te 3 Outro Grande jogo Nossa cara Pra mim é um É o melhor jogo De luta Que eu já joguei Na minha vida O negocinho lento Ele Inclusive Há pouco tempo Eu fiz um Eu fiz um Top 3 Só um minuto É A bateria Tá em 15% Mas aguenta um pouquinho Ainda Eu fiz um Top 10 E ele ficou Em primeiro lugar Segundo jogo De luta Que eu mais gostei De jogar na minha vida Foi o Mortal Kombat Complete Edition Não 9 Perdendo só Pro Dragon Ball Z Budeu Kai-tei Kai-te 3 Que por sinal Ô nomezinha Beleza Estamos passando Com um pouco De dificuldade Mas estamos Esse que der O próximo save Eu já termino Até porque Meu celular Não vai aguentar Muito tempo E eu não quero Perder outro áudio Porque Já tá ficando chato Aqui a gente vai Tentar ser rápido Pra ver se dá pra Quase que eu Derrubo o celular É Não deu tempo De aproveitar É Mas deu certo Mesmo assim E além do mais Também Pra quem não sabe Eu acho que eu já disse isso Mas vou ressaltar Eu moro No Nordeste Que é tipo Temperatura ambiente Que é 40 graus Desculpa O português Bem Né Eita Tinha uma rampa ali Tava certo Tem um pouco aqui embaixo Mas Ah não vou pegar não Quem quiser pegar Já mostrei onde é Né É só descer ali Naquela Plataforma invisível Pois é Aí a temperatura Aqui Ambiente é Ou desse Né Eu sempre faço Uma coisa Que me Contradiz Sim cara Deixa eu terminar Aqui Tem uma garrafa vazia Beleza Aqui onde eu moro É 40 graus E eu tô sem ventilador Pra não fazer zoada No vídeo Né Então Vocês não querem nem Imaginar Como é que tá de suor Aqui Que eu só tá escorrendo Aqui Pelo meu corpo E tá pingando Na cama Que eu tô sentado Aqui na cama Agora Então Né Então não posso demorar Mais muito tempo Mais dentes E pra lá Três ratos cegos O que isso te lembra Aí cara Claro 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 Michael Kyle Eu apetrei as crianças Eita Apressado Se bem que eu acho Que aqui eu tenho que ser rápido E não esperar Não lembro direito Vamos tentar ser rápido Pra ver se dá certo Não tão rápido assim É Tem que esperar Definitivamente Se não me engano Tem uma brechazinha Lá no meio É Ou então faz isso aqui Caraca Esse bagulho é muito louco Bem louco Ah Tem um temposinho ainda Não Agora não Agora não Alice Aí tem as tesouras aí Pra cortar a gente E vamos analisar Aqui um pouquinho Beleza Para de mirar Alice Eu acho que eu fiz BST Nossa O bicho é tão rápido Que me ajudou Ah Isso aqui não foi tão rápido assim Ué Tá parado isso aí Ah Ganar né Quer me enganar né Salve o País das Maravilhas E salve a si mesmo Uma coisa assim Bom Bom Já estamos quase terminando Essa parte dessa Aqui interno né E vamos já Pro lado de fora de novo Para de mirar Alice Caramba Eu não sei porque Eu fico matando Esses bichinhos Se eles Nem atrapalham tanto assim Só a gente ignora Nossa senhora Ignora Eu não lembrava disso Aqui é de boa Não tem Uma bola gigante Atrás da gente Então a gente pode Desenhar com calma É Realmente estamos terminando já Se não me engano Aqui é a última batalha Que tem Nessa parte Tu acha mesmo Que vai Encostar em mim Sai 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 Ih Já morreu Nossa cara Esse jogo aqui Tem Seu modo 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 Apelão Modo Apelão Ao contrário A gente Que apela Usei aqui Eita Acabei de dar Um 360 Quando a gente Fica no modo Histeria Eu ativei o modo Histeria Só porque A arma de pimenta Já estava Aquecendo E ia parar E eu não Queria continuar Usando ela Pronto Agora já vamos Voltar lá Para o normal Digamos assim Poxa Deu um save Eu nem entrei na casa Deu load Mas é isso Pessoal Felizmente Agora é felizmente Primeira vez que eu digo Felizmente Eu acho Porque eu só digo Infelizmente Mas felizmente Dessa vez Não tive problema Com o áudio Correu tudo bem E é isso Espero ver vocês No próximo episódio E tchau Beijo para vocês Seus lindos E até o próximo vídeo Uhul Tchau